Estamos de volta e você aí do outro lado pode ligar pra gente 3307-3951-3307-3952 Não se esqueça do nosso WhatsApp 98116-3529 Agora dá uma olhada aqui Para o que você tá fazendo? Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica pra quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus É a loja Casonato Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados Na cidade de Manaus E projetista muito capacitado Pra fazer um projeto único pra você Com sofisticação, requinte, design, de acordo com o seu estilo E não para por aí não A Casonato também tem fabricação própria Com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados Com prazo de entrega em até 25 dias Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria A loja da Casonato fica na Darcy Vargas Próxima ao edifício Sky Office No bairro da Chapada Aberta de segunda a sexta De nove às seis horas da tarde E aos sábados de oito ao meio-dia Vem pra Casonato Não perca tempo Agende a visita de um projetista Você que está aí do outro lado pode ligar e participar pelo 3307-3951-3307-3952 São 11 horas e 37 minutos Vamos ao trânsito Dá notícias aí de acidente de trânsito O acidente na avenida Efigênio Sales deixou uma mulher e uma adolescente feridas Uma caçamba e um caminhão apertaram, impressaram o carro dela A motorista chegou a ficar presa nas ferragens e foi socorrida pelo corpo de bombeiros Ela foi levada para o pronto-socorro com ferimentos leves E a filha dela, de 14 anos, que também estava dentro do carro, passa bem O carro teve perda total E o trânsito, óbvio, ficou bastante congestionado Ficou bastante complicado E a gente traz aí, mais uma vez, esse alerta com relação ao trânsito na cidade Dirigir com moderação, dirigir com cuidado, com cautela Principalmente os motoristas profissionais Aqueles que vivem disso, que são os motoristas de caminhões, de caçamba Que são pessoas que são treinadas, que fazem direção defensiva Que fazem ali aquela direção de cuidado e cautela com o trânsito Que sabem como lidar com o trânsito A gente não pode aceitar uma situação como essa Graças a Deus aí, a mulher está bem A filha está bem Mas olha só o que podia ter acontecido Graças a Deus que nada de grave aconteceu Só houve perdas materiais Mas vamos redobrar a atenção Nesse período de carnaval Que está todo mundo empolgado, ansioso Dirigindo depois de beber Que é um perigo, que não se deve fazer jamais E principalmente ter cuidado com o trânsito Vamos lá minha gente, você que está aí do outro lado O Corpo de Bombeiros ganhou novas viaturas e motocicletas Vamos ver agora aqui na tela como é que foi a entrega disso aí A nova frota tem cinco carros Dentre eles uma ambulância Dois veículos para apagar incêndio em floresta E outros dois no combate ao fogo em lugares mais altos E ainda 15 motocicletas Estamos aí investindo algo em torno de 60 milhões de reais Adquirindo equipamentos modernos E equipamentos adequados ao crescimento da cidade de Manaus Que hoje está cheia de edifícios O reforço deve ajudar o trabalho do Corpo de Bombeiros Por exemplo, nós temos um quartel no Distrito Industrial Esse é um rápido exemplo Com a chegada desses novos equipamentos E a gente dando uma estrutura maior O seguro das indústrias passa a ter uma redução Em função do nível de equipamento e material efetivo Para atender as ocorrências na área do Distrito Industrial No ano passado foram registrados 153 incêndios A residências e 304 em florestas Neste ano, só nos primeiros dias foram 14 sinistros Apesar do investimento no Corpo de Bombeiros O governador José Mello admitiu que Manaus ainda tem um problema A falta de hidrantes A cidade de Manaus precisa realmente se readequar em relação a isso aí Hidrante que é uma forma também muito adequada de você apagar sinistros de incêndio Ainda segundo o governo, até o final do ano Mais 30 viaturas serão entregues ao Corpo de Bombeiros Está aí, está dado o recado, mais cuidado e principalmente Aqui é só para apagar o fogo, viu minha gente? É importante que nós tenhamos a preocupação aí De ter esses cuidados preventivos em casa Olhar a fiação, se está em curso, se tem alguma ligação ali Que não está direitinho, chama um técnico, chama um eletricista Tenta resolver isso porque a pior coisa do mundo é a gente ver um lugar pegando fogo, viu? Eu vou falar uma coisa para vocês A gente chegou lá, por exemplo, esse caso aqui que a gente mostrou na imagem ali Da padaria do Conde, eu fui lá no dia É um pânico generalizado, as pessoas ficam sem saber o que fazer, para onde ir Porque é realmente um momento assim que causa bastante ansiedade Quem está por perto, quem está vendo as chamas, a fumaça subindo E é uma situação bastante complicada Então é bom que se evite, né? Melhor do que ter que chamar o corpo de bombeiros 11 horas e 41 minutos, vamos lá para a dica para você que está aí do outro lado Eu quero falar com você que está assistindo o programa da comunidade Quero te passar uma dica excelente Você quer mudar de vida? Quer ter emprego que você sempre sonhou? E ganhar mais dinheiro? Você precisa acreditar em você? Então vem estudar na Unip, vem Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente Em várias cidades do Brasil Se pagando mensalidades, cabem direitinho no seu bolso Deixa eu ver se é isso mesmo É, R$ 139 mensais A partir de R$ 139 mensais Essa é a sua chance de escrever a sua história Aqui você pode Não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida Na Unip você tem professores altamente qualificados E a melhor relação custo-benefício do mercado Ligue agora mesmo para 0800-725-0045 Chegou sua vez? Venha para o Unip e melhore de vida Porque aqui você pode Olha só gente 11 horas e 42 minutos Ontem nós conversamos aqui com você que está aí do outro lado Sobre a questão do Bolsa Família E nós dissemos que cerca de 10 mil famílias do Amazonas Tiveram os benefícios do Bolsa Família bloqueados Porque deixaram de atualizar seus dados De acordo aí com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Deixaram de apresentar documentos Em Manaus são pelo menos 9.900 famílias inscritas E pelo menos 4.700 não se legalizaram O que ocasionou aí o bloqueio do benefício Então aí você precisa saber Que tem um prazo até março Para poder você se regularizar Ter essa documentação E eu falei isso ontem Viu inclusive disse que até o dia 20 de março Aí a nossa equipe foi lá para poder conferir Como é que está essa movimentação E se o pessoal Pelo menos essas 4.700 pessoas aí Que não apresentaram os documentos Se elas já estão se dirigindo ao CRAS Para poder fazer essa regularização Pois bem Essa é a pergunta que não quer calar E quem vem trazer a informação para a gente É a repórter Marquilze Pereira aqui na tela Olá Marquilze Pois é Marcia Quem recebe o Bolsa Família E ainda não fez o recadastro Precisa fazer até o dia 20 de março Aqui ao meu lado está Ivone Ribeiro Por que é preciso fazer isso? O benefício é cancelado Se não atualizar os dados? É isso? Sim É uma exigência do governo federal Que a cada 2 anos as famílias Mantenham o seu cadastro atualizado É uma forma de acompanhamento Para que as pessoas passem E continuem recebendo o seu benefício Que tipo de documento é preciso trazer? Tá RG, CPF, título, carteira de trabalho Das pessoas acima de 18 anos Menor de idade O registro e a declaração escolar Todos os documentos devem ser originais E acompanhado também do comprovante de renda De residência dessa família Se a criança não estiver matriculada? É A partir dos 6 anos de idade A criança deve estar devidamente matriculada E frequentando a escola Porque já a partir dessa idade O governo federal já começa a cobrar A frequência escolar dessa criança Onde é que esse atendimento pode ser feito? Só aqui? Não Ele pode ser feito aqui na Semar Ou nos 18 crais que nós temos na cidade De acordo com a área de abrangência das famílias Se não fizer o recadastro O benefício automaticamente é bloqueado? Ele vai sofrer um bloqueio, certo? Porque as famílias estão sendo chamadas Essas famílias de 2012 Que recadastraram pela última vez Completou 2 anos em 2014 O governo federal Ele estendeu um prazo Até dezembro De dezembro ele prorrogou Para o dia 16 de janeiro E agora ele está dando Essa oportunidade ainda Até o dia 20 de março Então a gente convida as famílias Que compareçam a Semar Ou os 18 crais Para que possam fazer O seu recadastramento Para que não passem Pelo bloqueio Porque posterior ao bloqueio Vem o cancelamento do benefício Obrigada pelas suas informações Marquilze Pereira Para o agora Muito obrigada Marquilze Olha só minha gente Por enquanto o benefício está só bloqueado Porque não apresentou a documentação em dia O benefício está bloqueado Mas se até o dia 20 de março Depois dessa data A documentação não for apresentada O benefício vai ser cancelado E eu sei que todo mundo aí Lutou muito Brigou para poder fazer parte desse benefício E receber essa ajuda aí Para poder criar a garotada E ajudar aí no sustento da casa Então é importante que não se perca esse direito Vá até o CRAIS Leve a documentação E o Ministério do Desenvolvimento Ele exige Que essa documentação Seja apresentada periodicamente Para poder esse Bolsa Família Ter um objetivo social E ter um cumprimento da sua função social Que é ajudar a família Mas a família tem que manter as crianças na escola Tem que manter a carteirinha de vacinação em dia Tem que atender aí A todas as obrigações Que o pai e a mãe tem Para com as crianças Do nosso Brasil Então vamos embora Ficar atentos a essas datas aí E não vamos perder o benefício não Por causa de uma documentação 11 horas e 46 minutos Olha só essa história Que você vai ver ainda no programa de hoje Solta a imagem aqui, Cris Olha essa história aqui Deixa eu correr um pouco o áudio Vamos ouvir aqui Vou apresentar os nossos amigos Aqui de dentro da faculdade Esse daqui é o nosso amigo Davi Dentro da faculdade Olha o que o cara diz Mas não é faculdade coisa nenhuma Sabe onde é isso aí? Isso aí é de dentro de uma delegacia de Borba Município a 200 quilômetros aqui da capital Onde os presos Com acesso livre a celular Vejam vocês Fizeram uma filmagem E postaram nas redes sociais A gente vai trazer ainda hoje para você Essa polêmica aqui Olha só Uma completa falta de discernimento Completa falta de controle Com relação aos presos No município de Borba A gente vai trazer aqui para você Hoje ainda Essa falta de controle Dar acesso ao celular Porque não tem aquela fiscalização ali E esses presos ficam com o celular E você vai achar E daí? E daí não Tem muito problema Porque o celular Na mão de um preso Com alta periculosidade Ele controla o tráfico de drogas Ele controla Manda matar Manda prender Manda acabar com a vida Manda sequestrar E é por isso Que é proibida A utilização De telefones celulares Dentro de prisões E a gente vai trazer para você Essa história Olha só a alegria Olha a felicidade Ressociabilização Aqui não tem, viu? Ressociabilização Aqui não tem Porque esse pessoal aqui Não está pensando em voltar ao normal Voltar para o bem, não Daqui a pouquinho Você vai conferir essa situação Lá de Borba A gente vai trazer para você Essa denúncia Que nós recebemos hoje Vai trazer para você Como é que está essa situação Em Borba Um vídeo que está Nas redes sociais De presos Do município de Borba Mas enquanto isso São 11 horas e 48 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente Liga, participa Liga pelo nosso WhatsApp também Manda mensagem No nosso WhatsApp 981163529 Manda mensagem de voz Manda aquela foto Manda aquele vídeo Que a gente está aqui Para manter esse contato com você Nosso WhatsApp É 24 horas por dia 7 dias na semana E o nosso telefone Também está ligadinho Para você Enquanto você vai pensando O que você vai conversar com a gente E ligar para cá Eu vou te dar uma dica Vem aqui comigo Já está mais do que comprovado Que o ômega 3 promove Vários benefícios à saúde Então comece agora A tomar o ômega 3 Da Divicon Pharma O ômega 3 Da Divicon Pharma Auxilia na proteção Contra as doenças Cardiovasculares Processos inflamatórios E ajuda a diminuir O risco do desenvolvimento De alguns tipos de câncer Traz benefícios Para o sistema imunológico E ainda pode ajudar A melhorar a concentração E a memorização E não é só isso não Olha só O ômega 3 da Divicon Pharma Tem o melhor custo-benefício Do mercado Na compra de um pote Como esse aqui Você ganha 50% a mais E não paga nada a mais Por isso Está esperando o que, hein? São muitos os benefícios Do ômega 3 da Divicon Pharma Você que toma Ou precisa tomar o ômega 3 Experimente o ômega 3 da Divicon Pharma Nele você pode confiar Agora você já sabe Ômega 3 Sol da Divicon Pharma Ômega 3 da Divicon Pharma Você encontra em todas as farmácias do Brasil E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem Eu disse Angélica e Farma Bem 11 horas e 50 minutos Você que está aí do outro lado A gente vai para um rápido intervalo Mas você vai ver ainda Nessa edição do programa Da comunidade Uma família inteira Foi presa Em Manacapuru Não foi isso, diretor? Numa operação Da polícia Para poder coibir O tráfico de drogas Oito foram presos Dessas oito pessoas Quatro São da mesma família É daqui a pouco Depois do intervalo Não saia daí Que a gente volta já já Dessas oito pessoas